Viola não contou pra Luma que está se envolvendo com o Mavi. Então é verdade. Eles estão juntos. Essa descoberta vai fazer Luma cair na armadilha de Mércia e acreditar que não pode confiar na amiga. Isso não faz o menor sentido, Mércia. Eu te contar tudo vai fazer sentido. Hoje, Mania de Você.